Meu nome é Ricardo Felipini, eu gostaria de fazer, sou de Ibiporã, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a carga fracionada. No meu caso, o meu caminhão LS, se a carga é paletizada, o caminhão que leva a mesma carga sendo 5 eixo e o meu sendo 6 eixo, por que que não tem diferença no valor do frete, sendo que eu vou pagar pedágio a mais, eu tenho pneu a mais rodando, só porque a carga é fracionada e a capacidade de carga é a mesma, mas a capacidade de peso meu é maior. Ricardo, como todos nós sabemos, na lei do piso mínimo de frete, foram definidas 5 categorias de cargas, a carga granel, a neogranel, a frigorífica, a carga líquida e a carga geral. Outros ramos e outras necessidades que tem dentro do ramo de transporte, que segundo dados aí são mais de 58 tipos e formas de transporte, elas precisam ser melhoradas na lei e essa tua questão é uma delas. Um exemplo muito claro aqui é a questão dos containers, que não constou em nenhum momento ainda dentro da legislação. Então a gente precisa ampliar e essa ampliação nós sugerimos para Exalc agora, para a NTT, para o governo, que sejam criados câmaras temáticas, ou seja, aquele que é um carregamento específico, por exemplo, pranchas, que se enquadra na legislação, seja discutido por setores, por cada tipo de carga. E ali os representantes, os trabalhadores que fazem o dia a dia desse transporte podem sugerir, podem melhorar o geral da lei dentro dessa especificidade. E essa questão da carga fracionada, bem como também precisa ser melhorada a questão essa do peso de uma LS ou então de uma Vanderleia, essas quatro toreladas que normalmente estão colocadas e não está bem esclarecido na lei, precisa ser melhorada. E isso pode ser feito através dessas câmaras temáticas que nós sugerimos, como eu já disse. Música Música